Música Música Obrigado Rodrigo Oportunidade rara da gente ouvir aqui o Religião Urbana Legião Urbana é tão querido, tão querido, tão querido Que eu tinha um programa de rock aqui Que eu ia dizer, agora eu vou tocar Religião Urbana Pronto, era a hora Tinha, já tem algum tempo que eu parei, né Leonel É, por aí, já tem uns 5 anos Não dava mais tempo, tem que fazer programa duas vezes ao dia aqui E na rádio já não dava mais tempo Uma vez só na semana, tô pensando Quem sabe uma hora dessa, se o pessoal me chamar Aí eu volto E quando eu falei Legião Urbana pro rapaz da produção Eu pensei logo de cara, capaz de ele tocar Que país é esse Que aliás é uma delícia, né Mas ele sabe que ele não pode tocar Que país é esse, porque toda vez que ele Toca que país é esse Eu fico aqui doido pra dizer O refrão, não posso, né Aí eu digo assim, é AP Pontinhos do Brasil Boa noite Rodrigo Que prazer recebê-lo aqui conosco Deixa eu dar uma lida aqui no seu currículo pro pessoal É, o João Paulo A gente não precisa fazer mais Não precisa falar mais dele, né O meu querido cientista político Daqui de Rondônia Ele, doutor Vinícius Carrilho Que me parece que tá viajando Tá lá pelo sul também Não sei se já se mudou de vez Mas, enfim O Rodrigo Dolandelli dos Santos É doutorando em Ciência Política Da Universidade Estadual de Campinas Unicamp Não é fácil não Morar no Rio de Janeiro e ir pra Unicamp Não é fácil Mestre em Ciência Política Pela Universidade Federal Fluminense Graduado em Licenciatura Plena Em Ciências Sociais Pela Universidade Federal do Rio de Janeiro Possui experiência e estudos Sobre instituições políticas Teoria democrática e política E ele é uma pessoa Que está sempre pesquisando Os seguintes temas Financiamento de campanha Coisa que me preocupa muito Empresariados e segmentos econômicos Sistema eleitoral e partidário É membro do grupo da política brasileira O Paul Brás Que é ligado ao Centro de Estudo De Opinião Pública O Césor Pernicamp Esses aqui são textos Que ele me passou Mas ele é uma pessoa Que não gosta de falar muito de si Então a gente vai conhecer Um pouco mais dele Conversando aqui Sobre essa história A gente está vendo aí Doutor Só pra gente se situar Aqui com o pessoal Mensalão Petrolão E se a gente for olhar Tem muito mais coisa Tem mensalão do PT Tem mensalão mineiro Tem petrolão Que daqui a pouco Vai ter mais coisas Os juízes já estão falando isso O Moro já disse Que isso aí é uma coisa Que vai muito mais O Gilmar Mendes está Como diz a Presidente Dilma Estarrecido E nós todos estamos Estarrecidos Porque a gente não sabe Exatamente onde vai Parar essa história Agora o certo é Que essa simbiose De empresa E partido Pra financiar a campanha Já deu o que tinha que dar Já eu acho que é preciso Dar um basta nisso Porque é ali que está A raiz ou a semente De todo o mal Que leva A corrupção generalizada Que está instalada E não é de agora No Brasil Já de muito tempo Beno Primeiro agradeço A oportunidade De estar participando Do seu governo A gente agradece A sua vinda aqui E eu acredito Que o tema Do financiamento De campanha Relacionado Principalmente Ao financiamento Empresarial Tem realmente Sua parcela Na corrupção política Na corrupção E grande Tem a sua parcela Não necessariamente Talvez seja A principal causa Dos escândalos De corrupção Até porque É preciso Perceber As diferenças Que existem Entre a burocracia estatal Entre o que é a burocracia O que é o governo Quais são os atores E grupos Que participam Dos sistemas Dos esquemas De corrupção Então Associar diretamente O financiamento político A corrupção É algo que Pode ser Em alguns casos Mas em outros A gente acaba generalizando E aí Seria reduzir demais A questão Não sei se seria Reduzir demais A questão Mas com certeza O financiamento Empresarial Ele Na base Na sua natureza Ele passa a ser Um investimento Das empresas Porque a empresa Que é lucro A empresa não gasta Dinheiro à toa A empresa Não joga dinheiro fora Ela não joga dinheiro fora Quando a empresa Ela coloca um dinheiro Numa eleição Ela está investindo E aí investindo Em que? Essa é a questão Que se levanta Quando se discute O financiamento político Em muitos casos Um investimento Eleitoral das empresas Se referem apenas A ter um contato A ter uma pessoa Dentro do congresso Que seja relevante Para que Atenda ele Para chamar Para uma audiência Ou para um conselho Empresarial Desses que tem No governo Em outros casos Pode ser Realmente um caso De esquema de corrupção De fraudar licitações E tudo mais Então é uma variação De temas Uma variação De casos Em que Talvez generalizar A questão do financiamento Ou jogar apenas Para aquilo ali Exatamente Eu acho que é Por aí mesmo Cada caso é um caso Então essa é uma questão Parece trivial Parece até óbvia Mas cada situação Precisa ser analisada Para que se realmente Entenda Qual é o problema Que a gente está vivendo Ou como diria O filósofo Emetério de Jacobina Cada coisa Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Mais ou menos ali Hoje a presidente Quando estava sendo diplomada Fez lá um discurso De 15 minutos A gente sabe Que essas coisas De discurso ali São meras formalidades É protocolar É protocolar E apenas alguns recados Que você tem que mandar Mas tem uma coisa Que ela falou Ela falou a respeito De reforma política Que é algo Que o Brasil Se ressente já de muito Eu acho que a questão Não é somente Reforma política Mas sem ela Você não vai conseguir Fazer nenhuma Outra reforma Eu acho que É meio difícil Você fazer uma reforma Do tamanho que a gente gostaria E essa coisa De financiamento De campanha É outra história Que passa por ali Por dentro Da reforma política É porque a reforma política Acabou virando uma marca Essa é a grande verdade Com a máscara É uma marca É como se fosse Uma marca Que se fizesse Para que se resolvesse Todos os problemas Que a gente está vivendo São diversos projetos Que estão tramitando No congresso Que tem a marca Tem a chancela De reforma política Se você avaliar Cada um desses projetos Você vai verificar Que às vezes São projetos também diferentes Divergentes um do outro A gente tem exemplos Até mesmo no final Do ano passado Quando teve a comissão especial Que o deputado Cândido Vacareza Ele encaminhou E uma série de propostas Que desencaminharam Na PEC Só não lembro exatamente O número agora Mas a PEC Que trata Da reforma política Isso E é totalmente diferente Do projeto de lei Encabeçado Por exemplo Pelo Henrique Fontana Que também é do PT Deputado federal PT do Rio Grande do Sul Que anteriormente Tinha feito E encabeçado Uma comissão Um grupo de trabalho No congresso Também E com propostas Totalmente diferentes Que trabalhava Na perspectiva No financiamento Exclusivamente público E também Teria a marca Da reforma política Então falar de reforma política Hoje em dia Acaba falando Praticamente De nada Porque são várias Várias questões diferentes Imbuídas Dentro da reforma política E cada um Quer o seu tipo De reforma Então acaba Acaba sendo nada É mais difícil Do que falar de nuvem Dentro da internet Para quem não conhece O que é essa história De nuvem É uma coisa bem complicada E não se sustenta Mas Doutor No Brasil Nós temos afinal Financiamento público De campanha Nós temos um financiamento Particular de campanha Nós temos um financiamento Governamental De campanha Ou a gente tem Essa mistura toda E o Brasil Não sabe Caminhar Dentro disso Eu acho que o mais adequado A caracterizar O financiamento político No Brasil É o financiamento misto Porque nós temos Recursos privados Oriundos de empresas De pessoas físicas E também Recursos públicos O fundo partidário É um recurso público Que pode ser utilizado Nas campanhas Além disso Tem o horário Eleitoral gratuito Que também Que não é nem um pouco gratuito E é disponibilizado Pelo governo Então Se tivermos que caracterizar O financiamento político No Brasil O mais adequado Seria considerar O financiamento misto Embora A gente saiba Que os recursos Provenientes Das empresas No processo eleitoral É absurdamente maior Do que qualquer Outra fonte de recursos Chega A marca De 60 70% Dependendo do cargo A que se disputa O que seria o ideal É lógico Que eu não vou esperar Aqui Que a resposta Já seja Faça assim Faça assado Porque não existe Essa receita de bolo Para essa história Mas como o senhor É um estudioso Desse assunto Eu vou lhe perguntar O seguinte Respeitando-se aquela Máxima De que Em ciência Não existe Verdade Nem mentira Existem possibilidades O que seria ideal Para o Brasil De hoje Com as regras Que nós temos Em termos de financiamento É realmente Ter uma receita Pronta Uma receita De bolo Assim Que isso possa É complicado Porque São realidades Estimamente distintas Em cada Em cada região Em cada cidade Em cada município E para cada cargo Também O problema Que existe hoje Não é nem tanto Da natureza Do recurso Acredito que O problema Principal É a concentração De recursos Então Se observarmos Os dados Que nós temos Sobre financiamento Político No Brasil Nós vamos ver Que pouquíssimos Atores Ou seja Pouquíssimas Empresas Dão recursos Que concentram Praticamente Todo financiamento Político E são as grandes Empresas As grandes construtores As grandes bancos Então Esses recursos Que são altamente Concentrados Eles são destinados A também Outros Candidatos Especificamente Mais importantes Mais relevantes Dentro do congresso Candidatos que são Que são Competitivos Que Tanto faz Da oposição Da situação É dividido Quase que Igualmente Então O problema É da concentração Quando pensamos Jogar na roleta É apostar no vermelho E no preto Não tem possibilidade De erro Tem um jogo Do bicho Você vai cercando De tudo quanto É Cerca o bicho Cerca o bicho E você não perde Então é um pouco disso E se você for observar O problema Do modelo Do que seria melhor Para o Brasil Vamos pegar primeiro O financiamento privado Das empresas O problema básico Do financiamento Das empresas É a possibilidade De haver Uma inferência Uma ingestão Uma gestão Das empresas No processo político Posterior E ou então Um pagamento De interesses Que foram Beneficiados No passado Para a gente Falar no bem No populacho Eu te financio Mas depois você Me dá a obra Me dá Ou seja Eu invisto em você Você me devolve Esse dinheiro Com a margem de lucro Que eu quero Mais ou menos isso Exatamente Esse é o problema Específico Do financiamento E isso é a realidade Não se pode negar isso Não se pode negar Com certeza Isso existe Isso é discutido E é tão verdade isso Que existem diversos projetos Querendo acabar Com o financiamento privado Além do que nós temos hoje Na STF Tramitando Em julgamento Que o Gilmar Mendes Também está Pediu vistas Que já está vencido E o financiamento privado Praticamente vai Vai ser eliminado Vai ser extinguido O problema disso Isso é bom ou ruim, doutor? Não, é isso que eu ia falar Acho que o problema disso É que Pode haver um aumento Do caixa 2 Aí é um debate Que precisa ser feito Você vai deixar de legislar Porque nós sabemos Que pode haver um aumento Do caixa 2 É uma questão Que tem que ser feita Acho que não Acho que é preciso Se é necessário Combater Que haja doação De empresas Então Se combata Agora O problema É que aumentando Caixa 2 Nós vamos ter Uma série de problemas Que vão ser difíceis De ser mapeados Inclusive Basta lembrar também Que o caixa 2 Ele é feito também Ele é financiado Pelo próprio caixa 2 Das empresas Da sonegação de impostos Lógico Esse dinheiro não vai ser Mapeado Não é mapeado A legislação Que proibia As empresas de doarem Nas eleições É a legislação De 89 Por exemplo Que elegeu Collor Que elegeu Todo esse período Pré impeachment E as empresas Eram proibidas De fazer doações De campanha E elas doavam Da mesma forma O interessante É que naquela época Somente para a gente Se situar Nós estamos falando Para um público Bastante variado E a gente está falando Para alguns garotos Graças a Deus Como a gente traz Aqui a academia Traz a universidade Para conversar A gente está falando Com meninos Que estão saindo agora Que estão entrando Na escola E que faz assim E escola O que é que fez ele Então o colo É o seguinte Ele tinha um cara lá Que era o PC Farias Que ficou conhecido no Brasil Pode até não ser Mas ficou conhecido no Brasil Como o cara que fazia A coleta do dinheiro Para financiar A campanha do colo O PC Farias Perdão, eu falei? O PC Farias O PC Farias O PC Farias Eu falei outra coisa? Não, não É, o PC Farias Pois é, o homem Que tinha o mocego negro Um aviãozinho Que era todo preto Enfim Tinha essas coisas aí Assim Essa coisa não é de agora Essa coisa é muito antiga E quando a gente volta Mais para trás A gente tem financiamento Particular E público E essa coisa Já sendo discutida Lá nos anos 50 e 60 E além disso Se tem alguns estudos Que Da literatura internacional Sobre a legislação Do financiamento político No mundo todo Em que você consegue Identificar realidades Países Em que a legislação Altamente proibitiva Acabou gerando Um cenário Totalmente contrário Do que era previsto Do que era desejado Ou seja, o caixa 2 aumentou Ainda mais Tipo? A gente tem por exemplo Na África Por exemplo Angola Temos financiamento político Em que deu problema O interessante é o seguinte Nós tivemos aí Uma eleição Nos Estados Unidos Que foi aquela que deu Aquele problema Que não teve mais tamanho Aquela que foi disputada Voto a voto Lá na Califórnia E tal Culpa dos americanos Que não tem A nossa urna eletrônica Ou pelo menos Ainda não resolveram Passar pra isso Mas o certo é o seguinte Foi um negócio Altamente suspeito Pra gente ser Assim Bastante condescendente E ali A gente tem Um financiamento De campanha Que parece ser Uma coisa assim Bastante interessante Eu não sei Se o senhor Gosta de acompanhar Esse Esse financiamento Lá dos Estados Unidos Se o senhor Gosta mais Daquilo que ocorre Lá na Europa Não sei pra que lado Você se inclina Mas realmente Alguma coisa Que é preocupante E eu fico olhando O seguinte Financiamento Apenas de pessoa Arrebanhando o dinheiro Arrecadando o dinheiro Via internet E mesmo assim Ainda dá problema Nos Estados Unidos Porque você tem Dois grupos ali Que Eu faço o seguinte Eu vou mandando Por fulano Por fulano Por fulano E pronto A gente consegue fazer Aquilo ali assim Um movimento enorme Que vai chegar na conta Do Obama Ou do seu Concorrente Ainda mais que nos Estados Unidos As grandes empresas Elas se utilizam Dos super PACs São São espaços Em que elas podem fazer Campanha negativa Contra candidatos Então eles utilizam Daquele espaço E não tem Um mínimo De teto De gasto Em campanha Interessante isso Porque a gente pensa Que lá o negócio É assim Bonitinho Contabilizado Não sei o que Coisa nenhuma Naquela história Lá dos debates A coisa é Violenta e virulenta É partir pra ganhar mesmo E esse é um dos riscos Do financiamento privado O desequilíbrio Do poder econômico O desequilíbrio Do poder econômico Em sociedades Altamente desiguais Socialmente É um Fator Essencial Para se entender A competição política E se entender Como que o processo Eleitoral se desenrola De forma democrática Isso interfere Em muitos casos A própria democracia Eu posso dizer Que a gente tem Um financiamento público Em 100% No Brasil Porque na hora Que você me disse o seguinte Lá no começo Da conversa Quando as empresas Se utilizam Do caixa 2 Que é a sonegação De impostos Que foi retirado Daquilo que deveria Estar retornando Para o povo E soma Com aquilo que ela Está pegando Do seu próprio caixa 2 Para pegar Do seu próprio caixa E vai buscar Depois desse dinheiro Na verdade A gente tem Essa Essa barafunda Toda Socializada Quer dizer A socialização Dessa campanha eleitoral Está aqui Na nossa mão A gente não deixa De pagar Não sei se eu estou Se entender A sonegação de impostos Como um recurso público Que é Negado A união Pode ser Que a gente entenda Indiretamente Um sistema financeiro O sistema De financiamento Também de público Indiretamente Quem sabe A gente não sabe Proporção do caixa 2 Essa é uma questão Que a gente levanta Mas saber exatamente A proporção do caixa 2 Nas eleições É algo impossível De saber Que coisa E a gente Quando você fala assim A gente não sabe Quer dizer Não somos nós Simples mortais Nem eles lá sabem também Essa coisa Pode ter uma dimensão Muito maior Ou pode ser exatamente Que tenha chegado no teto A gente não tem ideia É uma coisa que a gente Não tem ideia Do tamanho da bola Se a gente observar Os dados Que são disponibilizados Pelo TSE De 2002 Até A seleção agora 2014 A gente vê um aumento Significativo Do dinheiro Prestado contas A gente vê um aumento Significativo Aí é que está Será que Esse dinheiro Que está aumentando Na prestação de contas Tem a ver Com a maior fiscalização Da justiça eleitoral E aí Isso esteja Coibindo O caixa 2 Existem teses Existem pesquisadores Que também Apontam essa hipótese Ou seja Na verdade Não está nem encarecendo Tanto essas campanhas O medo De fazer uma Uma doação ilegal Por baixo do pano Esteja talvez Levando A maior prestação De contas E elevando Os recursos No sistema oficial Mas qualquer mudança radical Ou do ponto de vista Da reforma política Por exemplo Só vai acontecer Se tiver participação social Se tiver participação Da população Só assim que vai ter mudança Realmente Do ponto de vista De alterar as estruturas De como são realizadas O financiamento De campanha No país Bom A gente já tem Algumas mudanças aí Algumas já vão ocorrer Agora na próxima eleição E eu acho que outras Também Passarão também Pelo crivo Do TRE Seria que a gente Seria que a gente tivesse Uma classe política Interessante Que tivesse preocupação Com isso Uma preocupação real Com isso E que fizesse aquilo Que seria do seu Seria do seu mistério Mas quando falta isso E a gente Há de convir O apetite do nosso Congresso Para legislar Ele realmente Eles estão gordos Não querem comer Não Parece que não gostam Muito da história Não termina entregando Para frente E isso acaba Lá na mão do juiz Esse debate Que é feito No STF Que já está vencido Sobre o financiamento De empresas A consulta Que foi feita Pela OAB Ao STF Se o financiamento De empresas Era constitucional Ou não Esse processo Realmente terminado E as empresas Se elas forem Proibidas De financiar Campanhas Praticamente Vai se entregar Um novo sistema Eleitoral Para o Congresso Resolver Porque Se o maior financiador De campanha É o empresariado Então Como que vai ser Resolvido isso Vai mudar para quem Porque alguém Vai ter que financiar Exatamente Que doido Que vai ser isso